Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer o nosso sorteio de dois anos de canal. Um pouco atrasado, mas estamos aqui. Todo mundo sabe que esse sorteio já era o que tinha acontecido, só que por choques de datas e coisas desse gênero a gente não conseguiu, mas a gente resolveu trazer três livros em parceria com a Intrínseca, né? Pra não passar em branco. O primeiro livro que eu escolhi foi Apenas o Honoroso, de Meredith Russo. Esse livro já tem resenha aqui no canal, mas ele basicamente vai contar a história de uma adolescente trans, uma menina, e ela decide morar com o pai porque ela está cheia de sofrer bullying na vida dela e preconceitos e tal. E ela vai pra uma nova cidade, meio que fugindo do passado e tentando uma vida nova. E aí a gente vai conhecer como é que vai ser essa transição. O livro traz alguns flashbacks, então a gente também conhece a vida dela quando ela ainda era um menino e coisas desse tipo. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo pra vocês verem o que eu achei, mas resumindo, eu gostei bastante. Eu acho que é um livro que é muito importante que as pessoas leiam e conheçam e tentem ter mais empatia com pessoas trans. O próximo livro que a gente vai sortear também é Os 27 Crushes, de Molly. Esse também é um livro de Beck Albertalli, que é à mesma altura de Simon vs. A Renda Almo Sapiens. E é aquele livro fofinho, né? Que todo mundo conhece, todo mundo concorda. Nesse livro aqui, Molly é uma garota de 17 anos que tem uma irmã gêmea e ela, Molly, no caso já teve 27 crushes até agora. Só que a irmã dela diz que ela... Ah, você tá muito gorda, não sei o quê, porque ela é uma garota gorda e a irmã dela diz que ela tem que entrar nos padrões o mais do jeito possível. Tem que tomar uma atitude na vida. Daí um belo dia, essa irmã dela começa a namorar e Molly começa a refletir sobre a vida dela, né? Sobre o que é que tá acontecendo. Acontece que existe um amigo do novo cunhado de Molly, né? Que a irmã dela começou a namorar. Só que ela faz assim, ela é uma pessoa que diz eu não vou me apaixonar, sou independente. Só que vai ter treta aí, com certeza, não é? Entre esse menino, tem um menino que trabalha com ela também que vai virar um rolo só, essa conversa todinha. Esse tem cara de ser um livro super divertido, as pessoas, pelo que estão falando, estão gostando bastante. E é um livro que a gente quer muito ler, que vocês também leiam, por isso que está aqui. Eu acho que a expectativa pra esse livro é um livro, no mínimo, divertido. No mínimo. E que eu já ouvi falar que tem representatividade também, porque, enfim, é Becker Bertali, né? Então, já estamos ansiosos para conhecer também. O terceiro livro é um pouco mais misterioso, é um pouco mais sério, digamos assim, mas é Mindhunter, que inclusive, eu acho que lançou por esses dias o Netflix, a adaptação, e eu estou super ansiosa pra ver, porque eu já comentei aqui, ele foi dirigido por David Fincher, mas ele vai contar, é uma história, são histórias verídicas, acredito eu, porque são dois caras que trabalharam no FBI, não sei o quê, e aí a gente vai conhecer como é a cabeça de um serial killer. Hum, eu já estava pensando que era uma coisa meio sobrenatural. Não, é serial killer. E aí, vai contar justamente a história desse cara, acho que é John o nome dele, que trabalhou muitos anos na FBI, quando, numa época que nem existia dele ter esse conceito de serial killer. Então, ele foi um dos primeiros que... Descobri, ir atrás... É, de investigar, e coisas desse gênero. Enfim, pelo que eu li sobre o livro, ele vai contar uma história tanto de como o cara conseguia desvendar, e ele tinha um dom, digamos assim, de se colocar muito na pele do serial killer, de tentar entender, sabe, conseguir prever algumas coisas. Então, estou muito ansiosa pra ler o livro, me parece uma história super interessante. Eu gosto desse suspense, né? É, eu já estou vendo qual vai ser o plot dessa história. Ele vai ser um serial killer no final das contas. Pode anotar. O quê? Já chega. Inclusive, vou deixar o trailer aqui da série, porque acho que vale a pena, porque parece bem boa. Então, a gente vai deixar todas as informações pra o sorteio aqui no box de descrição, juntamente com o link do formulário que vocês vão ter que preencher, porque, né, vai ficar mais fácil pra gente controlar todas as questões. Dia 31 de outubro, uma terça-feira à noite, a gente vai fazer uma live pra gente começar um pouquinho e fazer o sorteio também, né, ao mesmo tempo. A gente vai confirmar só o horário em breve nas nossas redes sociais e vai dar tudo certo. Não esquece de curtir o vídeo se você assistiu até aqui, manda pros seus amigos pra eles participarem também, conhecerem o canal e fica ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Fala, fala, galerinha! Esse sou o Norberto, esse é o Norberto, nunca sou eu. Eu sou. Fala, fala, galerinha! Não, tu tava falando, vai, né? Rápido! Esse é mais uma, esse eu sou o Norberto. Esse aqui é o Norberto, tem essa aqui. Esse aqui é o Norberto. 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 Legenda Adriana Zanotto